Eu sou a Mel Gomes e estou aqui com a minha best friend forever and ever, Vivitelli. Boa noite para você que está aí agora assistindo a gente ao vivo. Boa tarde, bom dia, boa madrugada para você que vai assistir a qualquer momento. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje porque eu estava morrendo de saudade. Nós ficamos um tempinho de férias para a gente poder planejar toda essa quarta temporada que não tinha como começar diferente bombasticamente, né amiga? Bomba, bomba, bomba. Bomba, bomba, bomba. Ó, todo mundo que já está aí ao vivo esperando já sabe quem é. Quem segue a gente já sabe quem é, mas eu preciso fazer uma introdução, né, que é de praxe. A nossa convidada é mãe, empresária, influencer, filha, amiga. Vamos nos inspirar e aprender com quem vive na prática. Hoje ela vai fazer, dizer tudo o que você ainda não sabe. Estamos dizendo de quem? Camila Simeone, seja bem-vinda. Obrigada, prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Estava morrendo de saudades. Já cheguei aqui tacando fogo, né? Não, chegando. Quem ouviu, chegou chegando mesmo. E eu estou aqui para convidar você que está assistindo o nosso episódio para olhar para essa Camila do jeito que a gente olha, né amiga? Porque quando a gente conhecer essa mulher de perto, ela é para além do que vocês conhecem nas redes sociais. Então o convite que eu faço para você é olhar para essa mulher que representa nós, mulheres. É uma força que eu sei, não sei de onde que vem, mas que se soma a tudo aquilo que a gente precisa enquanto mulher. Então fica aqui no episódio, se inspire, diga o que quiser, porque ela está nem aí para nada sempre. Mas aproveita esse espaço para você, principalmente mulher, começar a pensar um pouquinho sobre você, não é não amiga? Sobre nós todas. Sobre nós todas. Bom, eu acho que eu não preciso nem ficar aqui fazendo perguntas, né? Porque você já quer fazer um desabafo. Na verdade, eu queria muito poder fazer esse desabafo. Não era uma coisa que estava me incomodando, não, mas começou a me incomodar. Só que, por instrução dos meus advogados, eu não vou poder falar sobre isso. Queria muito falar, queria muito que vocês soubessem de tudo que vem acontecendo, desde o início do ano. Não sei se vocês têm percebido, as pessoas que me acompanham, como a minha forma de me expor na internet, ela mudou, principalmente do meu Instagram. Eu não tenho contado sobre a minha vida pessoal, eu não tenho falado sobre os meus relacionamentos. Eu decidi ter uma postura diferente. Eu decidi mostrar nas minhas redes sociais somente a Camila. A Camila mãe, a Camila filha, a Camila empresária, porque eu criei muitas cobras para me picar. Eu sou aquela pessoa que eu te coloco lá em cima, mas eu te derrubo também. Da mesma forma que eu te coloquei lá, eu te tiro de lá. Então, assim, quem tem que brilhar, sou eu. Quem tem a popularidade, milhões, milhares de seguidores, sou eu. Então, às vezes, a gente quer mudar um pouco a vida de algumas pessoas, mas essas pessoas não merecem. Queria muito poder falar tudo que vem acontecendo há quase um ano, mas por questões de segurança e por questões de instrução dos meus advogados, não vou poder falar. Mas as pessoas que me acompanham, elas já sabem um pouquinho como as coisas estão acontecendo. Elas me conhecem, elas sentem. A gente brinca sempre que haverá sinais e, realmente, todos os dias eu dou sinais de forma subliminar, mas eu estou sempre tentando mostrar algum recado. É igual aquelas pessoas que... Não é o meu caso, viu, gente? É só um exemplo. Pessoas que estão em depressão, elas sempre dão sinais. Não pega quem quer, quem não quer. Não percebe quem não quer. Então, todo mundo sabe que tem alguma coisa acontecendo. Queria poder falar? Às vezes sim, às vezes não, porque eu não quero dar ibope para quem não vale nada, para quem não merece mais o meu ibope. E na hora certa, na hora oportuna, eu vou falar. Pode ser com vocês, pode ser com outra pessoa, pode ser eu sozinha usando o meu celular, como todos os dias no meu Instagram. Pode ser numa entrevista, pode ser num canal, numa televisão, onde for. Mas na hora que chegar a hora certa, eu vou falar, porque eu não vou mais dar oportunidade para as pessoas me prejudicarem. E fica um convite, sabe, Camila? Como eu sempre dei, eu não vou ser mais aquela pessoa que vai ajudar pessoas a me apunhalarem pelas costas. Então, independente da Camila explosiva, da Camila que sempre expôs as coisas, eu não estou expondo mais nada, porque eu não quero... Nesse momento agora, eu até gostaria, porque aconteceu uma situação que eu queria que as pessoas soubessem, até para alertar como as coisas aconteceram, porque eu achei que existia um homem, só que existia um moleque. Existe um moleque, moleque tal que faz as coisas e nega. Aqui não tem a Camila recalcada, aqui não tem a Camila que não supera. Muito pelo contrário, eu tomei a decisão. Eu fui atrás de todas as formas para que eu pudesse me libertar de uma situação. Então, aqui não tem a Camila mentirosa, aqui não tem a Camila que precisa inventar história, aqui não tem a Camila que surta. Muito pelo contrário, aqui só tem a Camila que não quis mais. Que não quis mais. E chegou num determinado momento que deu. Que deu, eu não quis mais e pronto, acabou. Aí começou a acontecer várias coisas que, infelizmente, nesse momento eu não posso falar, mas vai chegar a minha hora de falar. Então, não tem a Camila surtada, não tem a Camila que inventa história, a Camila que está tentando prejudicar ninguém. Aqui tem a Camila que conta a verdade. E tem um moleque que faz as coisas e não assume. Essa é a realidade. Eu lembro que, quando você veio pela primeira vez, você saiu do estúdio e a gente falou, inclusive. Eu nunca vi uma mulher tão verdadeira, tão verdadeira. Porque, assim, a verdade dói. Ninguém gosta de ouvir a verdade, tem hora, né? E, assim, não mexe com quem está quieto. E, na verdade, a gente mal, mal começou, já blá, 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 blá. Ah, mas vai, 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 sempre rende. E vai chegar o momento que eu vou expor tudo. Eu vou expor tudo. Eu vou expor as pessoas, eu vou expor as mulheres, eu vou expor o homem, eu vou expor a família, eu vou expor todo mundo. Quem trabalha, quem não trabalha, quem participou, quem não participou. Não é por recalque, muito pelo contrário. É porque existe uma verdade dos fatos. E a verdade não vai ser distorcida por ninguém. Eu tenho foto, eu tenho print, eu tenho vídeo, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Mas, ainda não é o momento. Então, você que teve algum tipo de envolvimento nesse embrólio todo, a sua hora de ser exposta também vai chegar. Tá? Não é por recalque, não é por falta de superação. Muito pelo contrário, as meninas me viram entrando aqui, elas já sentiram mais ou menos do que se tratava. É só porque existe uma verdade, você não é obrigada a assumir. Mas você não pode tentar distorcer o que aconteceu. Você não pode mentir no que aconteceu. Você não pode deixar o lado verdadeiro levar uma culpa que não é da pessoa. Que não é da pessoa. Então, se eu estou calada até agora, primeiro é o que eu quero, porque eu tenho esse direito. E, segundo, porque em determinados assuntos, eu ainda não posso falar por ordem dos meus advogados. E eu não vou me prejudicar simplesmente para contar a verdade das coisas. Eu devo explicação para alguém? Claro que não. Eu tenho obrigação de contar como foi passo a passo, desde janeiro, fevereiro? Não, não tenho. Mas, a partir do momento que a minha verdade está sendo distorcida, é um direito meu expor a situação e colocar cada macaco no seu galho. É isso. Estou sentindo as pessoas tremendo, assim, ó. Quem tem a ver com o negócio. Com o babado. E é interessante, assim, ó. Eu compartilho disso e acho bem importante, quando a gente está no espaço, que é um podcast que a gente está sempre falando sobre o lugar da mulher, sobre o feminino, sobre essa questão de relacionamentos, que, de uma forma ou outra, parece relacionamento de trabalho, de vida. Eu convido você, mulher, que estiver assistindo, você, mulher, que segue, você que está ligada em qualquer que seja situação das três presentes aqui, que se faça e se compadeça do lugar de ser mulher. Porque eu acredito que uma das piores situações, às vezes, nem vem de uma postura masculina, vem das próprias mulheres. Então, mulher, se compadeça, saiba que você também é mulher no mundo, preferencialmente masculino, e tenha seu lugar de entendimento e de escuta, pelo menos, né? Uma coisa que é importante, quando acontece com a Maria, a Maria é a coitadinha, a Maria precisa de proteção. Quando acontece com a Camila, sabe o que elas escrevem? As mulheres? Bem feito. Ela se acha, ela merece. É assim que funciona. É assim que funciona. Gente, a lei, a lei vale para qualquer tipo de mulher. A fodona que não é fodona, a Maria mijona, a Maria da padaria, a lei funciona para todo mundo. Para mim, para vocês, para elas, independente se você é forte, se você é explosiva, se você expõe, ou se você é uma recatada do lar, a lei é para qualquer uma. Desde que a mulher se sinta ameaçada, a lei serve para todas nós. Todas. E é um direito nosso correr atrás disso. É um direito nosso. Porque até nisso, eu fico taxada como mentirosa. Até nisso. Só que eu tenho prova de tudo. Eu trabalho com prova, eu trabalho com filmagens, eu trabalho com print, eu trabalho com rastreador, eu trabalho com tudo. Com tudo. Só que ainda não chegou a hora de eu expor toda a situação. E, infelizmente, eu vou ter que chutar um cachorro morto. Porque é o próprio cachorro morto que está querendo deixar a Camila como mentirosa da história. E ele não vai conseguir. E esse papel seu, sabe, Camila, eu acho de extrema importância até de se posicionar, como a gente viu em outras mulheres, que se posicionam diante daquilo que uma lei, ela é universal, ela está aqui no nosso país, ela abrange qualquer, qualquer mulher, em qualquer contexto social. E aí, a maioria das vezes, acha que isso não acontece com uma mulher que é resolvida, uma mulher que é empresária, uma mulher que é dona de si. Eu já fui vítima de situações absurdas que uma lei me protegia, e eu não soube usar delas. Eu vivi uma vida, um relacionamento abusivo por muitos anos, sustentando a minha vida, sendo dona do meu negócio, da minha empresa, e eu nunca fui capaz de dizer sobre isso. Então, é muito bom quando hoje, você que é a mulher que está em casa, sabe que isso é para todas. Então, se coloque no lugar de sentir, se compadecer. Eu quero deixar uma ressalva também, porque tem muitas mulheres que se aproveitam da lei para prejudicar o outro lado. Não é meu caso, eu não preciso disso, muito pelo contrário, a lei, ela só me basta para me proteger. Eu procurei a lei para me sentir protegida, apesar de que em vários momentos, em quase todos, infelizmente, a lei não protege as mulheres, né? Infelizmente. Então, não é meu caso procurar a lei para tentar prejudicar ninguém, até mesmo que eu não preciso. Pessoa viva ou morta, para mim, não faz a menor diferença, mas a gente tem que deixar essa ressalva que, infelizmente, tem muitas mulheres que procuram, sim, para tentar prejudicar o outro lado e acaba prejudicando uma lei que foi criada para nos proteger. Isso aí, isso aí. Gente, deixa eu perguntar uma coisa aqui, o microfone ficou bom aí agora? É, dá notícia. Alguém falou aqui, agora ficou bom. Mas, enfim... Ao vivo tem essas coisas. Desculpa, perdoa a gente. Adoro quando a gente já abre com essas conversas, com esses assuntos que a gente precisa de ter espaços para isso. Parece que tem que ficar escondendo, não pode falar sobre isso, não pode dizer, não pode se posicionar, porque parece que nós somos extremamente feministas e não é só isso. A gente é mulher que quer se posicionar e quer dizer daquilo que é de direito. A gente está aqui só falando disso. Ninguém tem vadinho no espaço de ninguém, a gente só quer dizer o que é de direito. E com base nisso, a gente fortalece você homem, porque mulheres fortes querem homens fortes. Quando uma mulher diz mal de um homem, não quer dizer que ela quer desconfigurar um homem, ela quer dizer para você seja um homem forte, porque as mulheres ficaram mais fortes ao longo dos anos, né, Camila? Então é isso. Amiga, perguntas já? Eu quero perguntar uma coisa. Eu quero perguntar uma coisa. Nossa, você falou feminismo aí. O que é feminismo para a Camila, Simeone? Eu não sei nem te responder o que é. Não é? A gente não sabe o que é um feminismo. Eu não gosto nem de usar essa palavra. Também não. Nem te falar. E aí me veio isso, eu vou perguntar para a Camila. Faço a menor ideia, não consigo nem te falar o que significa isso para mim. É verdade. Bom, não tem como não falar de fazenda e eu tenho umas perguntas tipo o que você desaprendeu na fazenda? O que eu desaprendi? Legal, boa essa pergunta. Acho que nada. Nada? Acho que nada. Foi tão natural, não vou falar normal porque participar de um reality não é uma coisa normal, mas foi tão natural para mim, tão natural, que parecia que eu estava em um lugar normal. A gente sentia isso. A situação em si não é normal, mas para mim foi muito natural. Eu não lembrava que eu estava em um reality, eu não lembrava que tinha câmeras me vigiando 24 horas, porque se eu lembrasse, eu teria agido da forma que o público esperava e não a forma que a Camila é. As pessoas esperavam ali um personagem, eu não consigo ser personagem em nada, mesmo que eu saia cancelada, o mundo inteiro me odiando, querendo me achovalhar, como diz a Márcia, eu jamais seria um personagem em nada. Então, a minha experiência foi muito boa. Camila, você aprendeu alguma coisa? Também não. Eu não ia nem perguntar. Você se aprendeu? Você se aprendeu? Não, eu nem desaprendi, nem aprendi. Foi tudo normal. A gente acompanhou o reality toda vez que a gente conversava muito e ficava falando do seu posicionamento e conversava com outras pessoas que não conheciam a Camila numa oportunidade que a gente teve em um podcast. Mas é que ela não está fazendo nada. A Camila não está... Cadê a Camila fazendo coisas? Agora eu posso falar, porque eu acho que o contrato já acabou, né, Aline? Dezembro ou fevereiro? Pois é. Eu não estou falando mal da Record, muito pelo contrário. Não estou cuspindo no prato que eu comi, porque foi uma experiência maravilhosa. Trouxe bons resultados na minha vida. só que a edição, ela mostra o que ela quer. E não estou usando isso também como desculpa, porque eu não preciso. Já aconteceu, já acabou, já passou. Mas a edição, ela faz da forma que eles querem. Eles mostram o que eles querem. É uma novela que eles criam, cada pessoa, de acordo com o que eles esperam, de um personagem. Então, eles não mostravam a Camila brincalhona, eles não mostravam a Camila ajudando na cozinha, eles não mostravam a Camila arrumando casa, a Camila lavando banheiro, eles não mostravam a Camila dançando, eles só mostravam a Camila que não escutava bem, a Camila que articulava jogo 24 horas, então ficou 100% a Camila vilã. Sou vilã? Claro que eu sou e adoro, adoro esse perfil, adoro essa imagem, mas existe o outro lado da Camila legal, a Camila que brinca, a Camila que zoa, a Camila que dá conselhos. E isso, só a Record sabe por que eles não quiseram mostrar, porque a vilã não pode ser boazinha, a vilã não pode fazer coisas boas, a vilã tem que ser só a megera, a ruim. Então, a Record não mostrou, mas não tem cabimento você ficar 24 horas numa casa onde você não faça as outras coisas. Não tem como. Não tem como. Você não faz uma coisa só em 24 horas do seu dia, mas a Record só mostrava fazendo uma coisa que era articulando o jogo e escutando mal. Porque quiseram mostrar para o público esse lado da Camila e está tudo certo, não tem problema. Eu fico pensando na hora de tomar banho, Camila. Foi super normal. Não é um banho que eu gosto de tomar. Não é. Você não tira a roupa, você não consegue provar direitinho. Na hora que você tomou o primeiro banho quando você saiu de lá? Você tomou? Nossa, foi ótimo. Foi no hotel. Na hora que eu tirei toda a roupa, eu enfiei a cabeça toda debaixo do chuveiro, pelada. Nossa, parece assim. Orgasmo morto. Muito bom, muito bom. Um banho bem tomado. Mas não era uma coisa que me incomodava também, não. Porque eu já sabia que o banho seria assim, então eu não ficava... Ah, o banho... Eu tomei banho do jeito que dava. Mas dava para limpar. Dava para limpar. Só não tinha como do jeito que a gente se lava diariamente, né? E a respeito dessa... Te falo assim, da visão nossa de fora. A Camila, amiga, ficou muito marcada. A Camila que diz e que aconselha. Isso aí ficou muito visível. Mesmo que tentaram fazer uma vilã. mas esse lugar da mulher que orienta, da consultora... Tanto é que eu fui taxada de manipuladora, né? Mas não era manipulação, era orientação. É porque as pessoas enxergam com os olhos que elas querem, né? É, é. Isso ficou muito claro. E eu acho que isso, de certa forma, pode ter ficado até estranho porque soa de lá e cai em ouviso de quem está ouvindo. E aquela história que a gente falou até no outro episódio, a carapuça servia e aí tem que criar um novo nome. Se a carapuça serviu, meu bem, encaixa. Se foi feita para você, por que não usar? Mas essa é a Camila, Camila amiga. Eu sou assim. Hoje mesmo, eu estava conversando com a Leia, eu falei assim, a Leia, eu sei que vai te doer o que eu vou te falar, mas eu preciso te falar. Porque é esse tipo de amizade que eu quero ter na minha vida. Eu não quero que as pessoas me falem só o que eu quero ouvir. Mas quando eu falo pessoas, eu falo pessoas de fora, mas as de fora eu não escuto. As de fora tem que falar o que eu quero ouvir. As de dentro, não. As de dentro tem que falar o que eu preciso ouvir. Então, em vários momentos com as pessoas que eu gosto, por que eu não gosto, eu não tenho afinidade, eu não tenho convivência, para que eu vou falar? Quer escutar? Como vocês falaram, é o dia de conselho? Não, hoje não é dia de conselho, não. Quem quer conselho, tem que pagar minha consultoria. Não vou ficar dando conselho para ninguém de graça. Mas as pessoas que eu gosto, eu sou assim, eu sei que vai te doer, mas eu preciso te falar. Não quer dizer que você tem que concordar, nem que eu esteja certa. É a minha visão. Se você achar que vale a pena você pensar no que eu falei, ok. Se não, entrou no ouvido, saiu no outro. Mas isso acho que é questão de confiança também, né? Se você fala uma coisa para a pessoa e ela está, tá. E ontem eu falei uma coisa com a Alê, ontem, hoje, começa todos os dias. Hoje ela virou e falou assim, eu fui dormir pensando o que você me falou. E eu acordei com outro pensamento. Está vendo? É isso. E a Alê, não estando na fazenda, na próxima edição, você vai querer pedir, se você for convidado, vai pedir para levar a Alê também. Como é que foi ficar sem Alê lá? Porque o tempo todo, né, Alê? A gente sabe do papel de Alê. Entre tantas coisas que ela representa e faz na minha vida, eu senti falta todos os dias. Todos os dias eu falava dela, falava dos meus filhos, eu falava das minhas coisas de fora. Não tem como calcular a falta que ela me fez. Não tem como calcular. Porque se você não assistiu o outro episódio, a Alê é muito presente. Uma das coisas que a gente reforçou muito porque Vivi e eu, nós somos amigos há mais de 20 anos. Então, para nós duas ver uma amizade tão pura assim, a gente falou, e terminando o episódio, aparece nós duas, né? Porque ela fala o que ela quer e eu falo o que eu quero. E é sobre isso. Mulheres, quando têm a oportunidade de ter esse relacionamento de amizade, torna, não é só uma mulher mais forte, torna a dupla e todas que estão por perto. Porque, de novo, né, Vivi? A gente fala muito isso. Mulher tem que andar em bando, gente. Paraco, é esse mimimi, essas condições, essas questões que incomodam ou você, como até hoje, sabe, Camila, me incomoda muito uma mulher ter a capacidade de se posicionar contra a outra, sendo que ela nem conhece, nem compra o produto da outra, mas vai lá para destruir, falar, você está horrorosa, você está mal vestida, como é que você aparece assim? Gente, faz isso não, mulheres. Eu não tinha esse hábito, essa mania, mas tinha alguns acontecimentos nesse mundo pantanoso das celebridades, das subcelebridades, dos famosos, em alguns momentos eu me posicionava contra algumas mulheres. Eu posso dizer que eu tomei dos dois lados da minha cara. Porque antes eu julgava pensando no lado masculino. Depois de tudo que eu passei, não que hoje eu não ache que essas mulheres estavam realmente erradas, mas eu aprendi a não me posicionar, a não me posicionar, porque só quem passa é que sabe o que vive. Só quem precisa chegar ao ponto de expor uma situação é que sabe o tanto que ela aguentou para não fazer isso. E eu aprendi, isso você falou uma coisa muito interessante, eu aprendi, mesmo que eu não concordasse com algumas atitudes de algumas mulheres que expunham as situações, não estou falando que eu não expunho, porque tudo meu é exposto. Agora, é de um ano para cá que eu resolvi não expor muito a minha vida pessoal. Mas eu aprendi a entender o contexto do que a mulher viveu. Porque tem tanto santinho, tanto lobo em pele de cordeiro e foi só quando eu convivi com um que eu consegui entender. É, só passando para saber. Voltando à fazenda, você foi para a fazenda e a Alê ficou. E se fosse o contrário? Você ia sobreviver aqui? Eu sobreviveria, sim. Porque eu sou aquela pessoa que eu não sobrevivo só sem Deus. Sobrevivo sozinha. Não é que eu não precise das pessoas, não é que eu não goste, não estou falando disso. Mas o que eu prego é o que eu tenho que viver. E eu falo isso diariamente. A gente não precisa de ninguém para viver. Você precisa de ajuda? Claro que precisa. Mas se a pessoa quiser sair da sua vida, você vai fazer o quê? Morrer? Não. Não pode morrer. Então, assim, eu iria sobreviver, mas é muito difícil. É, não, dá para perceber. Muito difícil. E é lindo, tá, gente? Alguém até escreveu aqui, viu, Alê? Eu achei que ela era namorada. Ô, gente, é muito mais. A gente só não transa. É, as coisas têm vínculos para além disso, não. Eu brinco com a Alê. Agora já pode falar o horário, pode falar. Pode, pode. Eu brinco com o seguinte, eu não chupo não, mas se ela quiser me chupar, eu deixo. Pois é, alguém escreveu aqui e um beijo, senhor. Mas ela nunca chupou, tá, gente? Ela nunca chupou. A gente vai poder falar de beijo? Ah, estão perguntando o beijo? O beijo da fazenda? O beijo na Jaque? Pode, tem problema, não. Alguém perguntou. Apesar que a Jaque está com raiva de mim, porque eu falei uma coisa que todo mundo falou, mas só quando a Camila fala, o bicho pega, né? Lucas falou, todo mundo falou, mas a Camila falou, tem um peso maior. Ela está com raiva de mim, também o problema é dela, azar é dela, não estou nem aí. E eu também não fico babando o ovo de ninguém, quer ficar com raiva, azar é dela. Mas foi uma pessoa que realmente me instigou muito, isso independente de qualquer coisa, da raiva que ela está, sei lá, a verdade é uma só. Nunca tive afinidade com mulher, não sou lésbica, eu sou 100% hétero, gosto do fight, mas ela me instigou muito, muito. Ela é o capeta. É, né? É o capeta. Mas aconteceu no jogo e ficou ali. isso é liberdade. É. O que mais? O que mais? Estão pedindo aqui, apimenta essa conversa aí. O povo gosta do furdunce. Então, tá, vou perguntar de uma pessoa, Felipe Campos. Nossa. Fala se quiser. Não, eu falo, não tem nada assim que, se a justiça estiver me proibindo, eu não posso falar, né? Porque eu não gosto de perder. Sim. E nem de dar meu direito. Felipe Campos era uma pessoa, é uma pessoa que sempre falou mal de mim, sempre de uma forma muito áspera, muito ofensiva, isso de muitos anos, desde a época de Luciana Gimenez, inclusive eu tô na lista negra da Rede TV há mais de 10 anos, que eu levantei do programa ao vivo e ele as costas fui embora. Eu não sou obrigada a permanecer no lugar onde eu tô sendo desrespeitada. Eu não invadi o espaço, eu fui convidada pra estar ali. Eu tive um impasse com ele, porque ele, infelizmente, ele tem esse perfil que ele gosta de cutucar as pessoas de uma forma deselegante, de uma forma ofensiva. Eu respondi à altura, pra mim, o assunto morreu ali. Só que ele continuou postando memes, falando, debochando a minha aparência, como se ele fosse a pessoa mais linda, mais perfeita do mundo, coisa que ele não é, mas também não tem direito de falar, né? Se ele é do jeito que ele é, porque ele gosta, quem sou eu pra criticar. Mas, quando você fala do meu rabo, você tá me dando o direito de falar do seu rabo. que, inclusive, ele deve dar muito. Então, é isso. Não tem nada contra. Muito pelo contrário. Só acho ele um cara extremamente baixo nível, extremamente deselegante, adora fazer as entrevistas dele ofendendo as pessoas, mas pra cima de mim não cola. Eu achei a resposta linda, tá? Eu achei incrível. Ele só apertou. Pra quê? Porque eu quis. E eu acho que, assim, quando abre o direito, né? Você me dá... Se eu te dou o direito de ouvir o que eu penso, eu também tenho que ouvir. Porque ele vai perguntar porque eu aumentei minha boca. Eu adorei, tá? Fica aqui já a minha manifestação, que eu achei a resposta ótima. E com classe. O problema é que a maioria das pessoas que participam desses programas, elas precisam disso. Então, elas escutam e ficam caladas. Eu não preciso. Eu tava ali cumprindo a agenda porque eu tinha um contrato com a Record. Pois é. Ponto. Ponto final. Ponto. Mas nem por isso eu vou aceitar ser desrespeitada. de forma alguma. É... Nós temos um... Você não vai... Você pode dar conselhos? Conselhos, assim, rápidos? Posso. Eu quero um conselho de cobra. De cobra? É. Mas qual o contexto? Qualquer um. Bora lá. Conselho de cobra? É. Então, vou levar... Conselho de cobra da Camila Simeone. Que eu quiser, né? É. Isso aí. Cobra, a gente não fere. Cobra, a gente mata. Tá bom. Um conselho de amiga. Seja sempre leal a quem é sua amiga. Conselho de mãe. Não troque seus filhos por nada e nem ninguém. Um conselho de sogra. Hoje eu vivo uma outra realidade com sogra. Vocês lembram quando eu participei da primeira entrevista? Lembra. Que eu falei assim, sogra é só sepa uma coisa. Botar seu marido no mundo. Sim. Hoje eu vivo outra realidade. Hoje eu vivo uma realidade tão sadia, tão gostosa. Mas eu não mudei muito o meu pensamento, não. Se a sogra quiser gostar de você, bem. Se ela não quiser gostar de você, ela vai continuar sendo, sim, a pessoa que colocou seu marido no mundo. Eu acho isso bem interessante, assim, porque eu já tive muitos problemas com essa personagem. Tem, as mulheres se desgastam demais porque elas acham que a sogra é obrigada a aceitá-la. Ela acha que a sogra... Elas acham que elas são obrigadas a rastejarem atrás das sogras. Não, gente. Ninguém é obrigado a conviver com o que não faz bem. É isso aí. Com quem não te quer por perto. E o casal tem que entender isso. Isso. E, Simeone, eu não sei se isso... Eu acho que é muito próximo da educação nossa, de mulheres, que a gente interpreta um relacionamento como uma união de duas famílias, né? A gente ouve muito isso enquanto é criança. Você está unindo você com outro homem. Gente, eu amo a minha mãe. Minha mãe é aquela sogra que ela gosta mais do gênero do que da filha. Minha mãe é assim. Acontece as coisas, ela fala assim, não, você está errada, Camila. E fica do lado do gênero. Até ela levar a ferra agora e vir e falar assim, é, minha filha. As coisas não eram do jeito que eu pensava. Mas quando você casa, a sua mãe é só sua mãe. Não estou desmerecendo as mães, gente. Pelo amor de Deus, porque tudo que eu falo eu tenho que desenhar. mas eles começam a ser parentes. A sua família, você, seus filhos, seu marido. Ponto. Ponto. Aí o marido quer enfiar a mãe a tudo quanto é jeito na família dele, na casa dele. E às vezes não tem um bom relacionamento com a esposa. Tem esposas que são demônio? Tem, mas tem as sogras que também são. Eu acho que assim, é um cargo, né, de sogra que quando fala sogra tem que ser ruim. A pessoa já vem aquela coisa assim, sogra é uma pessoa ruim. Eu lembro que a minha sogra, ela fala assim, eu não vou te chamar de nora, eu vou te chamar de filha. Ela não gosta de falar nora. Aí fala, não, você é minha filha, você não é minha nora. E eu não sou sua sogra. Mas também não vou falar que ela é minha mãe, né? É. Eu posso ser filha, mas ela não é minha mãe. É uma mistura muito grande. E acho que também isso depende de um posicionamento, sabe, Simeone, do homem. Quando o homem percebe isso, porque nós mulheres, durante a nossa, a gente vai crescendo, e a gente vai assumindo responsabilidades o tempo todo. Posso resumir a história da sogra? Infelizmente, tem mãe que quer ser esposa do filho. Esse ponto é o primeiro. E a mãe que quer ser esposa do filho, não deixa o filho viver. Prejudica o relacionamento dele, o casamento dele. E não existe isso, ah, porque a minha mãe tem que respeitar. Eu respeito quem me respeita. Ah, porque tem idade, eu respeito quem me respeita. Pode ter idade que for, pode ser mãe, pode ser filho, pode ser o que for. Porque a educação não tem idade, não. Educação não tem formação. Os crápulas também envelhecem. É, então assim, às vezes ela é uma sogra mal educada e diz, ah, porque ela é assim, ela é mais velha. Não, educação não tem a ver com idade, muito menos com formação profissional. Não tem nível superior, né? Quem estudou mais, quem é mais educado. Educação é educação. Até quem não sabe assinar o nome é educado. Então, eu acho que no mínimo é educação associada a um respeito. E o homem precisa de muitas das vezes compreender que existem os papéis diferentes. Uma mulher hoje, eu falo que a mulher contemporânea, ela não quer filho de ninguém. Ela quer um homem. O filho é da mãe. Então, a mulher contemporânea, ela já consegue identificar isso. É fácil de interpretar os ambientes e os territórios que são de uma mulher e os territórios que são de uma mãe. Então, o homem precisa entender quem é a mãe. É a mulher de respeito que ele tem que respeitar e ser um bom filho, porque é muito bom namorar um bom filho. Um bom filho que respeite, que honre e dê dignidade para essa mulher que deu a vida para ele. Agora, misturar tudo. Tem horas, eu já me vi várias vezes no meio de um lugar que eu falo, o que é isso? Estão querendo que eu corte o cordão? A impressão que já me deu foi essa. A mãe e o filho estão com o cordão preso e quer que eu vou lá e corto. Mas não é por aí. Então, assim, romper com isso é muito dessa relação. Então, assim, é possível de conviver numa boa. Tendo educação, para sempre, para mim, eu acho que... O problema é quando os maridos acham que nós somos obrigadas a aceitar e estar presente na vida de sogras que não nos respeitam. Isso aí. Aí, a parada... Eu acho que aí deve haver, sim, uma concordância entre o casal de falar só, sua mãe não me respeita, eu não me sinto bem na presença. E o marido entender, não é o marido falar, você tem que estar presente. Isso acontece muito. 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 E o marido entender também que a mãe não pode passar de determinado espaço. Porque a leoa da casa é esposa, não é a mãe. E a mulher também, muitas das vezes, a gente cai nesse erro, na maioria das vezes, essa maneira de cuidar, de estar sempre querendo estar próximo e achar que vai consertar. Outro erro. Mulheres, você não conserta filho de ninguém, tem que vir pronto para você e mal, mal vai se adaptando. Porque, às vezes, chega o cara quebrado, destruído, cheio de problema, e a mulher fala, ah, ele vai melhorar. E aí, você vai consertando. Sabe o que acontece? A pessoa doente acaba nos adoecendo. É isso aí. É isso. Mulheres, fortaleçam-se. E aí, o que mais? Estão pedindo para você falar, dá? A mesma pessoa que falou que eu fiz uma pergunta muito vaga, obrigada, eu já ia pedir, faz uma pergunta melhor, então. Pediram eu te perguntar da Jenny Miranda. Melhor pergunta do que a minha. Atualmente, estou tendo um, a gente não tem muito contato, porque ela tem a vida dela, os afazeres dela, eu tenho os meus, eu não sou aquela amiga muito presente, mas eu sou aquela amiga, se você me chamar para enterrar um corpo, eu vou, eu te ajudo, do jeito bacana, tá, meu povo? Mas eu não sou de mandar mensagem todo dia, tá tudo bem, não. Eu sou aquela amiga que sempre vai estar aqui quando você precisar, mas eu não sou muito carinhosa. A gente se fala, a gente se desculpou, ela teve os motivos dela de ter interpretado uma fala minha de forma errada, eu também a desculpei por algumas falas dela relacionadas à minha pessoa quando ela saiu e tá tudo certo. Ela é um amor de pessoa. Eu já ia te perguntar isso, saiu alguma amizade da Fazenda? Com quase todo mundo. Quase todo mundo, né? Eu tô num grupo que tem, a gente tava em 22 comigo, é isso? Eu acho que o nosso grupo tem umas 18 pessoas. As únicas pessoas que não estão no nosso grupo é a Jaque, Lucas, Raquel e a Márcia. O resto, todos estão. A gente conversa todos os dias. Ah, isso é legal. Todos os dias. Hoje mesmo o Sander me mandou uma mensagem, só estou te mandando essa mensagem pra saber se você tá bem. Ah, isso é legal demais. Você iria novamente? Muito. BBB também? Muito. Qualquer reality que me chamou eu tô indo. Você tá indo? Adorei. Adorei. Antes de falar que a Fazenda foi você que me fez sentar pra assistir. É, eu escuto isso muito. A Fazenda, eu nunca tinha visto a Fazenda, nunca. Escuto isso muito. Mas eu também só vi até o dia que eu fiquei, né? Depois eu não vi mais, não. E você, e a saúde mental? O que você percebeu? Porque eu sei que você se controla muito acerca disso. Você é muito espiritualizada. Eu sou muito fria. E muito espiritualizada. O que você sentiu? Sentiu balançadas em algum momento lá? Da Fazenda? Não. Não. A única coisa assim que me incomodava, mas super tranquilo, era a falta dos meus filhos. Principalmente do Samuel. Porque o João já tá grande, já é um homem, ele tem a rotina dele, ele sai, vai pra balada, ele distrai, ele sabe o porquê da mãe dele não estar ali. O Samuel não, ele é muito pequenininho, ele tava vindo de um processo, ele está vindo, né? Ele começou um pouco antes de eu entrar na Fazenda, um processo de acompanhamento médico, onde ele trata com cinco profissionais diferentes, devido à minha separação do pai dele. Ocasionou um dano muito sério psicologicamente, emocionalmente, na vida dele, na cabecinha dele. Então, eu fiquei com muito medo de como ele iria reagir com a minha ausência. Mas deixei todos os profissionais cuidando dele, tratando dele. A única coisa que faltou nesse tempo que eu fiquei lá, realmente foi a minha presença na vida dele. Mas a única coisa que me incomodou lá, realmente foi isso. O resto foi, tirei de letra. Muito legal. Isso a gente ficou o tempo todo também manipulando, tentando observar de fora, né? Quando havia a fotinha dele. Eu percebi que todo mundo que estava ali estava bem. Os que não estavam bem estavam fingindo que não estavam. Para gerar VT. Estava todo mundo bem. O clima estava muito gostoso, a energia das pessoas na casa. Eu não acompanho o programa, eu nunca acompanhei. Eu vi, assim, alguns vídeos no Instagram, negócio de fofoca. Eu via certas coisas que quando eu vivi lá, eu falei, gente, isso não acontece aqui dentro. Mas é porque a nossa edição, ela foi muito bacana. As pessoas que estavam lá, todas, apesar dos atritos, das confusões, todas as pessoas que estavam lá são pessoas que eu levaria para a minha vida. Todas. Sem exceção. Que bom saber disso, né? Porque a gente aqui por fora e às vezes fica vendo umas brigas, né? E aí é bom entender. Tem todo um trabalho muito bacana. Todo mundo muito bacana. Sabe? Pessoas humildes, pessoas espirituosas. Muito diferente do que eu imaginava nesse ponto. Nesse ponto. E as festas? Porque eu sei que você amava as festas de lá. Eu sempre falei com o meu filho, o João, que as festas seriam um problema para mim, porque eu sou meio planta. Por exemplo, eu chego no lugar, eu sento e não levanto. Eu sou meio senhoril para isso. Eu não gosto de ficar dançando. Raramente eu faço essas coisas. E quando você está no reality, as pessoas não querem você em uma festa sentada. É o que eu tive que fazer? Começar a beber. Começar a beber. Eu não gosto de beber, não sou de beber. Isso que eu ia perguntar, você não gosta. Alguns momentos, na minha vida normal, eu tomo uma caipirinha, eu tomo um licor, mas não é uma coisa que eu tenho o hábito de fazer. Lá, toda festa eu estava chapada. Eu achei que você amava beber. Não, não gosto. Está vendo? A primeira festa, eu fiquei sentada a festa inteira. Se você puxar aí, você vai ver. A festa inteira, igual a laranja, eu estava toda de laranja, sentada. Porque aí eu estava observando, vendo como que as coisas iriam fluir. Na segunda festa, eu já tinha virado Satanás. Eu estava igual Tasmania. Nossa, eu aprontei demais. Eu aprontei demais. Tanto é que pediram a minha expulsão quatro dias direto. Eu fui assunto mais comentado no Twitter, quatro dias direto. expulsa Simeone, Simeone agressiva, Simeone assediadora. Eu aprontei muito. Eu não sei como que a Record me expulsou. É, até de assédio. Pensa que ela foi. Eu assediei mesmo. Lógico, com o consentimento da pessoa, mas se a gente for olhar da forma que as pessoas enxergam, foi um assédio. Mas a pessoa estava deixando. Ela me assediava, eu assediava ela e qual que é o problema? Se me expulsasse, eu ia cobrar a expulsão do outro lado. Não ia ficar legal para o programa. Então... E dos comentários pós, assim, pós episódio, teve algum que te incomodou muito? De outras pessoas falando? Nada do que as pessoas falam relacionadas à minha pessoa me incomoda. Nada. Nada me incomoda. Eu sei quem eu sou e isso basta. É. Eu não posso me incomodar com o que você acha de mim. isso é uma das formas para fortalecer até a maneira da gente se impor no mundo. Mas é difícil você encontrar pessoas que não se incomodam. E é um exercício difícil. É porque, assim, eu vou falar de uma forma bem arrogante, prepotente. Eu me acho muito. E para você destruir o tanto que eu me acho, você tem que trabalhar demais. Demais. Porque não consegue. Não consegue. Eu sei tudo que eu passei, tudo que eu tive que aguentar, o quanto eu tive que me refazer, quantas vezes eu tive que renascer para ser quem eu sou hoje, para ter me tornado a pessoa que eu me tornei hoje. Então, ninguém é capaz de me falar uma coisa que vai me magoar, que vai fazer eu estar bem e entrar para o meu quarto e chorar. Eu não posso dar para ninguém esse poder. As pessoas não têm esse poder de me enfraquecer. Eu tenho. A minha mente tem. O que faz Camila Simeone chorar? Meus filhos. Só te perguntar, eu já emociono. Meus filhos, a minha família. Mais nada. Injustiça. O único momento que eu chorei na fazenda é porque eu fui injusta. Isso me dói na alma. Porque a vida inteira as pessoas foram injustas comigo. E eu não aceito ser injusta com as pessoas. Hoje eu posso falar, porque o programa já passou, já acabou. Lá atrás, quando eu falava, não, ela quer tentar redimir o que ela fez. Não, eu estou cagando e andando. Azar o que as pessoas pensam de mim. Mas é porque aquilo ali me machucou. Eu vi que eu tinha sido injusta com a pessoa. E isso me dói. Fora isso, mais nada. E o que que te acalma? meus filhos. Olha o poder. Meus filhos. Tem o poder de... Pra te levantar e também pra... É muito poderoso isso, né? Muito. Eu sou doente com os meus filhos. Doente. Esses dias mandaram assim no meu direct. Credo. Você fica com o seu filho o dia inteiro, você não faz outra coisa, não? Eu vi isso. Você comentou isso, né? Negócio do babá. Você fica com o seu filho o dia inteiro, você não faz mais nada além disso, não. Se você não fica com os filhos, você está errada. Se você fica muito com os seus filhos, você está errada. Ele está com dois anos e oito meses, nove meses. Essa fase passa tão rápido. Demais. Daqui a pouco ele está da idade do João. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta. Os meus filhos nunca vão poder olhar pra mim e falar assim, você não esteve presente na minha vida. principalmente o Samuel. E é uma loucura esse tipo de comentário porque os seus stories não duram 24 horas. E como é que leva alguém a dizer que alguém Se a pessoa falar isso, ela deve ter útero podre porque mãe ela não é. Não, ou então certeza não. Eu acho que eu fico pouco com meus filhos. Você tem ideia? Eu acho que eu fico pouco. É, não sabe fazer conta, Simeone. Se eu não estou na rua trabalhando, eu estou enfurnada em casa, eu não vou pra balada, eu não sento em barzinho. Muito raramente eu vou fazer isso. Se eu não estou trabalhando, eu estou em casa com os meus filhos, com o Samuel principalmente, porque o João ainda tem a rotina dele. Agora, o fato de eu estar muito presente na vida do meu filho de dois anos, eu estou errada. Eu não faço outra coisa. Tem um comentário aqui excelente, da Glennie Gleide. Na Fazenda, eu tinha ódio dela, porque a nossa visão era de vilã. Quando ela saiu, comecei a admirá-la. Eu sou uma vilã engraçada. sem falar que ela é guerreira e não tem tapa na língua. E é por aí mesmo. A gente não está falando de alguém que está indo para as redes sociais somente para dizer de números ou de produtos. A gente está falando de uma empresária. A gente sempre, quando se reporta, a gente sempre gosta de colocar aqui a empresária que trabalha em aula. Mas esse negócio de número também já cansou. Já cansou. Já está batido. Tem grandes influenciadores. é só número. Todo mundo já sabe que você está milionária. Todo mundo já sabe a vida que eu tenho. Eu preciso ficar falando o dia inteiro. Não precisa. Já está chato. E uma coisa que acontece comigo. Quando eu falo a Camila vai lá. Mas quem é a Camila? Ah, é daquela polia. não, a Camila é empresária. Tem um monte de salão aí. Camila, você nunca viu, não? Mas não me incomoda, não. Antigamente me incomodava. Porque eu queria falar, eu sou... Filho, o que você quiser achar que eu sou, fica à vontade. Vai mudar o que na minha vida? Nada. Pode falar que a Camila é barraqueira, a Camila é polêmica, a Camila é zamante, a Camila é espresidiária. Eu não estou nem aí. Era isso que o pessoal queria? Que está falando, que falou assim, não, mas a Camila não está sendo a Camila na fazenda? Mas eu fui a Camila. Mas era isso que eles queriam, né? A barraqueira. Tem como. Deixa eu explicar. Isso é um ponto que a mente das pessoas é muito limitada. Existe a possibilidade de eu entrar aqui e começar a brigar com vocês do nada? Não. Por que eu vou discutir com vocês? Se eu me sentir desrespeitada e se eu sentir que vocês querem um embate, eu ainda vou pensar se vale a pena brigar com vocês. Porque eu só brinco com um cachorro igual a mim ou maior. Ou maior. Eu cheguei na fazenda, todo mundo me recebeu bem. Ninguém ficou caçando treta comigo. Ninguém ficou me ofendendo. Ninguém ficou brigando. Ninguém ficou soltando piadinha. Muito pelo contrário. As pessoas me receberam bem. Eu recebi as pessoas bem. Como que eu ia ter polêmica ali dentro? Como que eu ia ser a Camila barraqueira? Eu não posso acordar do nada e falar assim, hoje eu vou brigar com a fulana porque eu tenho que mostrar para o público que eu sou 24 horas barraqueira. Eu não sou barraqueira. Eu não sou barraqueira. Existiram determinados momentos onde eu achei que eu precisava expor situações e me posicionar. Mas nem barraqueira pode me chamar porque minhas brigas, minhas tretas são todas na classe. Barraqueira, a gente baixa o nível. Verdade. A gente baixa o nível. Eu não sou baixa o nível. Ou então que se utiliza de mentiras ou argumentos que não são verdades. Agora, parece que quando se posiciona e diz a verdade, aparecem novos adjetivos. Eu sou barraqueira porque eu faço aquilo que você não tem coragem de fazer. Olha, isso aqui já é um beijo do fã clube com uma pergunta. Perguntem da Juju Ferrari e a tal da Denise Biscoiteira. Musa maravilhosa. Gente, eu não conheço a Denise. Se eu não me engano, eu acho que ela falou alguma coisa de mim. Também não sei quem é, não. Não sei quem é. É o fã clube que pediu. Não sei quem é. Sinceramente, eu sei que ela participou da Fazenda. Ela fez um comentário sobre a minha pessoa. E não sei se eu respondi alguma coisa. Aí ela retrucou e eu não quis dar ênfase àquilo ali. Gente, eu treto com o que eu quero e com o que eu acho que tem necessidade. A pessoa não me conhece. Está falando mal de mim. Por que eu vou entrar nesse embate? Por que eu tenho que responder todo cachorro que passa perto de mim e late? Não. Eu não vi necessidade. Falei, eu não vou dar esse biscoito. Porque eu estava no meu momento. Fazenda. A pessoa é ex-participante igual eu sou hoje. Ex-participante. A Fazenda começa agora em setembro. Para que eu vou ficar falando mal de quem vai entrar na próxima edição? Eu não sou comentarista de reality. Não sou comentarista de reality. acontecendo, ainda tem carnaval. Está preocupada comigo por quê? Se eu estou certa, se eu estou errada, se eu fui, se eu não fui, se eu acertei, se eu errei. O que isso muda na sua vida? Nada. Nada. Perguntar da Esther também, que você está planejando. Eu já estou tentando. É mesmo? Ai, que fofo. A família só aumenta. Eu estou tentando. Vai ter uma menininha agora? Se Deus quiser, sim. Ai, Deus adençoe. Estou praticando muito. Muito bom. Tem que fazer bastante, né? Eu já estou com 38 anos. O meu ginecologista falou que o ideal, para não correr nenhum tipo de risco, era que eu engravidasse até os 40. Então, eu tenho mais dois anos pela frente, né? Para fazer ela e encerrar ou mais dois, né? Isso aí. Que animação. Eu admiro, tá? Ou mais dois. Eu admiro. Então, e o coração? Como está? Bombeando sangue. Ah, eu sabia que eu vi uma resposta. Você ouve a voz do seu coração? Quase nunca. O meu só faz um barulho. Quase nunca. Tum, tum, tum. Meu coração não manda em mim. O meu coração fala tum, tum, tum. Só isso que ele faz. Você consegue controlar seu coração desse jeito? Muito. Isso, você... Não é ensina, né? Isso a gente não consegue ensinar. Mas isso aí, você consegue passar alguns... Alguns ensinamentos sobre isso na sua consultoria. Consigo. Como tentar controlar o coração. O coração, ele é muito enganoso. E se você não conseguir balancear o que seu coração te fala e a sua razão te pede, você sempre vai estar por baixo. O coração não pode mandar na gente. Quem tem que mandar é a razão. Mas a gente também não pode ser 100% razão. Tem que haver um equilíbrio. Haver um equilíbrio. Mas eu sou muito mais razão do que coração. Por isso que eu não sofro tanto. Verdade. Fabiana Cristina mandou uma mensagem para você que eu acho que você vai curtir. Simi. Olha, já é de casa. Você foi minha inspiração. Através de você criei coragem e abri a minha empresa. O que é ser inspiração para mulheres? O que você pensa disso? Antigamente, eu achava que eu não tinha honra para ser inspiração para ninguém. Há muitos anos já eu me sinto sim inspiração para as pessoas. Sou perfeita? Obviamente que não. Quero ser perfeita? Muito pelo contrário. Tenho os meus defeitos? Inúmeros. Mas de onde eu saí e onde eu cheguei eu tenho que ser inspiração. Você não precisa fazer as coisas do jeito que eu faço. Você não precisa falar do jeito que eu falo. Não precisa vestir do jeito que eu visto. Não precisa ser uma cópia ambulante da Camila. Mas você sair do fundo do poço e chegar onde eu cheguei isso tem que servir de inspiração. Não é a Camila. É onde eu estava e onde eu estou. E hoje eu me acho digna sim de inspiração. E respeitar, né? Eu acho que o grande lance é a gente estar em torno disso da questão do respeito. Independente do que eu penso do que eu acho a gente tem que olhar para o resultado daquela pessoa e se inspirar no caminho porque é impossível ser Camila Simeone. É impossível, tá gente? Mas é possível se inspirar. Se não está fácil para mim imagina para quem tenta ser a Camila Simeone. Eu costumo brincar que às vezes a pessoa olha e fala nossa Camila é isso é isso que lô tem isso tudo. E não é porque eu não é porque eu sou melhor do que ninguém. Não. Muito pelo contrário. é porque realmente não é fácil aguentar as coisas que eu aguento passar pelas coisas que eu passo. Eu posso acertar mil vezes eu sempre vou estar errada na mente de algumas pessoas na visão de algumas pessoas e eu não estou nem aí. É sobre isso. Eu realmente não estou nem aí. É sobre isso. Sempre. E a gente se permitir viver eu acho que é um dos grandes desafios assim. Eu acho que você só é assim porque se permite viver. Eu gosto de usar muito um ditado que fala uns nascem para chorar e outros para vender lenço. Eu não nasci para chorar. Eu nasci para enxugar suas lágrimas para vender o lenço. E qual que é o problema nisso? Sempre tem que ter os dois lados da vida. Quem precisa chorar e quem precisa vender o lenço. Eu não vou ficar chorando. Eu estou com o lencinho. Toma. Seca suas lágrimas. Mesmo quando eu for responsável pelas suas lágrimas. Pode fazer o pix, né? Agora tem uma coisa muito engraçada de um histórico que eu vi essa semana. Foi essa semana? Você estava mostrando sua bolsa. Eu queria te perguntar quem que te ensinou a colocar um bolo de dinheiro numa gominha dentro da bolsa? Minha mãe. Eu vejo várias mulheres que têm uma condição financeira boa. Ah, eu passei num pedágio, eu estava sem dinheiro na bolsa, alguém pagou para mim e o pedágio não aceita pix. Eu ando com cartão de crédito, cartão de débito, dinheiro e cheque. E o pix? Não falta nada. Nada, nada. Tudo que precisar está lá. Porque eu aprendi assim, eu aprendi a sempre não faltar nada. Principalmente no lado financeiro. Não estou falando que não me falta dinheiro, não, porque eu também passo, aperto, né? Eu também tenho minhas contas para pagar, mas eu aprendi com a minha mãe. Tanto é que tem momentos, não sou melhor do que ninguém, né? Tem gente com a condição financeira infinitamente maior e melhor do que a minha, mas graças a Deus eu sou muito abençoada. Eu brincava muito com a minha mãe que às vezes alguém falava assim, ah, isso aqui é mil reais. A gente falava assim, mil reais é de troco na minha carteira. Aí nesse dia que eu estava com esse bolo, foi coincidência, porque a noite anterior eu estava no motel e era isso que eu estava mostrando na minha bolsa, que eu fui para o motel e saio pegando tudo, porque eu sou dessas. Se o boy comprou o kit dental, eu não largo a pasta de dente para trás, eu não largo a escova, porque ele escovou uma vez para trás. O café da manhã que tem duas maçãs, a maçã que você não comeu ela vai embora comigo. O sabonete que você comprou, você usou uma vez, eu não vou largar lá, porque eu dou valor para o dinheiro. Então, já não pagou? Isso que eu estava mostrando, eu vou deixar para trás, por quê? Só que tinha um bolo de dinheiro lá dentro. Mas eu aprendi com a minha mãe, eu aprendi a separar na ordem certa, da nota maior para menor e sempre com o numeral certo, ela sempre falou que isso dava sorte, que quem andava com dinheiro assim sempre tinha dinheiro. E desde quando eu comecei a organizar meu dinheiro assim, eu nunca fiquei sem. Olha, dicas. Dicas? Dica da Patrícia, não é da Camila, é da Patrícia. Patrícia, um abraço para vocês, está convidada para vir também, tá, Patrícia? Minha mãe é babada dos podcasts também. Ela é babada, inclusive a gente já mandou o convite para ela. Já, já mandamos o convite. O ideal é vir no dia das mães, É, é. Porque aí vai ser tipo assim, Mãe, Mãe está aí querendo falar de mamãe, não. Mãe, Mãe, quem dera se demorasse. Nós já estamos o quê? Fevereiro, praticamente. Fala aí, fevereiro, carnaval. Camila Simeone gosta de carnaval? Odeio bagunça, odeio muruca. Mas e te convidar para ser madrinha de alguma escola? Não é uma coisa que eu tenho vontade, não me salta os olhos, não vejo assim, não é meu perfil, não gosto, só se me pagasse muito bem. Porque eu não preciso estar em uma escola de samba para gerar engajamento. Não é o que eu busco, eu não busco ser artista. Então, as pessoas que buscam, sempre estar na mídia, elas precisam disso. Eu não quero viver no meu mundinho aqui, ficar quieto aqui em Belo Horizonte, cuidando das minhas coisas, vendendo meus produtos, meus salões, mas só se me pagasse muito bem. Eu imaginei, porque assim, a gente que conhece um pouquinho, que segue, eu falei, não, gente, eu acho que ela não gosta de carnaval. Odeio, odeio. Carnaval passa no sítio, isolada. E nós, é isso que eu ia perguntar também, porque nós estamos... Mas nada me impede também, se eu cismo, porque eu cismo. Se amanhã eu acordar e falar assim, eu quero passar o carnaval em Salvador, eu baixo lá. Mas gostar não é uma coisa que me atrai, não. Eu sou muito antissocial. Eu não gosto de encostar, me empurrando, sabe? O carnaval é isso. Por mais que você esteja num camarote muito top, o carnaval é isso. É isso. Então, como que eu vou estar num lugar que as pessoas vivem isso insatisfeita? Eu que estou no lugar errado. Não, eu fico na minha casa. É. Vou para o sítio, vou para a fazenda. Outra questão que eu queria saber em termos de negócio. Você acha que a fazenda fez, deu um up ou você não viu tanta diferença? Me ajudou muito. Me ajudou muito. A visibilidade é surreal. É, né? Mas eu percebi que não chega nem aos pés de um BBB. Estou falando de números. Aham. Questão de seguidores. Eu ganhei 300 mil seguidores durante o tempo que eu estava na fazenda, 45 dias. as pessoas entraram no Big Brother com uma semana. Já bate um milhão, 500 mil seguidores. Teve uma menina e com um dia ela bateu um milhão e meio. Então, a questão de números, Instagram, rede social, é infinitamente diferente. É. Repito que eu não estou cuspindo no prato que eu comi nem falando mal. A gente está, né, comparando números. Sim, sim. É infinitamente diferente. Pergunta, Simeone é ciumenta? Não, eu sou cuidadosa. Eu sou muito desapegada. Isso é horrível. É, porque isso tem hora que é ruim mesmo. É, eu sou muito fria. Tanto faz o mar estar correndo para cima quanto está correndo para baixo. Eu não li. Tem hora que tem um pouquinho. Tem hora que eu finge que eu sou. Você acredita? Acredito. Qual o seu signo? Sagittário. É o meu também. Eu finge que eu sou ciumenta. Eu finge que eu estou fazendo um draminha. Eu finge, é sério. Mas tem hora que tem que ser, gente. Não tem como, não. Uma vida é assim. É o papel, né? É o papel da mulher. Tem horas que tem que ir por esse caminho também. É muita independência. A única coisa que eu não finge é orgasmo. É, porque também é sacanagem. Eu não finge. Eu deixo o boy saber que... Não, não. Desculpa aí. Não foi legal dessa vez. É, menina. Eu estava pensando nisso no outro dia. Esse povo que fica fingindo. Para quê? É só ator. É para vender filme. Aí, justiça. Eu li um negócio esses dias no Instagram que eu sigo desses memes. Eles escreveram assim, seja você a tóxica. Não finja orgasmo. Deixa o boy saber que ele transa mal. Adorei. É um favor que você faz para a próxima, né? Aqui, a gente está aqui hoje com algumas coisinhas aqui que é a nossa empresa parceira que é o Mercado Oriental que mandou coisas aqui para você experimentar. Já tem presente para você, inclusive para o Piquetucho. Esse é o soju. Vai ter que beber. Soju. Aquela. Vai ter que beber. Não, esse é do seu. Esse é seu. Esse é o alcoólico. Esse é o do Samuel. Esse é de sabor. Ó, é o seguinte. Essa bebida, ela é coreana. Você pode beber agora? Pode. Não, porque tem que ser gelada. Não, pode só provar para ver. Pode, pode. A Vivi é PHD no... Cestou. Gente, Camila Simeone tomando soju ao vivo. Sai daqui, vou jantar com o boy. Então, já vou... É docinho, tá? Já vou quer isso. Eu acho que ela vai gostar, gente. Vamos ver. É nesse copinho aqui, ó. Eu só vou abrir aqui. Não, mas... Pode também. Na balada é assim que toma. A Vivi, adorei. O jantar nas dicas. O copinho, por favor. É. Olha lá, gente. Ela é muito humilde. Gostoso. Não é? Ah, pois é. Aí não está aprovado. Muito bom. O sabor é de... Tem vários sabores, tá? E tem o original, que é sabor nenhum. Que é o que eu mais gosto. Delícia. Não é bom? Vou levar tudo, gente. É, pode. Se eu levo do motel, imagina daqui. A gente está super feliz, tá? Porque a nossa primeira empresa parceira, o Mercado Oriental, da Vivian, queridíssima, mandou esses produtos para a gente degustar e para você conhecer. Eu não sei se você conhece todos. A primeira bala do Samuel, que é do Pokémon. Eu acredito que ele gosta de Pokémon. Não, já vou chegar em casa e vai voar na minha mão. Conhece os pepeiros? Não. Ah, Vivi, é que é PHD no assunto. Vamos lá. Pepero. É coreano. Poc é japonês. Isso tudo aqui é comida lá da Ásia. E aí o pepeiro é o seguinte. É um biscoito no palito. Isso aqui a gente vai comer aqui agora. Isso tem esquenta, né? Subiu, hein? Hoje tem. Isso é perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Você vai tomando... Minha escova faz. O que você acha dos produtinhos? E esse aqui é o mais gosto, gente. Aí tem uma tradição disso aqui lá na Ásia. Tem até o dia disso aqui. E também já pode usar com o boy hoje. Pode. Tem uma brincadeira. É um palitinho com biscoito e chocolate. Quem não gosta de chocolate? Aí a brincadeira é o seguinte. Você coloca aqui assim. O boy coloca a boca aqui. Vai comendo, 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 comendo. Quem deixar o menor pedacinho ganha. Só que geralmente tem uma bitoca depois. Não chega no menor pedaço. Vai chegar? Porque eu vou comer também, gente. Tem jeito não. Chega muito bom. O pepero, ele é mais grossinho. O poque, que é japonês, ele é bem mais fino. E as pessoas conseguem achar onde pra comprar? Mercado Oriental, lá no Mercado Central de Belo Horizonte. Não tem erro. E é bom, não é isso? Não é gostoso? Tudo isso que a gente vai comer que tem lá. Você quer? Não quero não, obrigada. Estou sentindo dois atos recentemente. Dieta, né, amiga? É, eu também. Dá pra comer. Então, uma coisa que eu não nego nessa vida é comida. É, não. Você segue alguma dieta? Eu seguia, só que desde setembro que eu estou bem relaxada. Você está mais feliz? Não. Não? Não, eu estou feliz porque eu gosto muito de comer. Mas em relação ao corpo, eu não estou satisfeita, não. Esse é de... Esse é de quê? É de blueberry. Esse é mais fininho. Depois do carnaval eu volto. É coisa assim, de um mês eu volto ao normal. Não é bom esse? Mas eu não fico mais focada igual eu ficava antes. Eu me dou ao direito, né? Ao luxo de poder, final de semana, comer uma coisa que eu gosto, fora da dieta. Delícia, viu? Não é? Não é bom também? O que mais, amiga? Muito. E aqui é o salgadinho de... Você já comeu algum salgadinho de maçã com mel? Não. Na sua vida? Vai ser agora. Esses igucinhos viciam a gente, tá? É só coisa diferente. Cada dia que você chega lá tem um trem mais diferente do outro. Tem gente que compra as coisas só para experimentar, fazer vídeo. Está bombando na internet também. Nossa, eu não consegui abrir, né? Tá, minha, tá difícil aí? Deixa eu abrir. Tem uma setinha para abrir. Que é super fácil de abrir, eu que não estou conseguindo. Ó. Não é? Não, é maravilhoso. Esse é o melhor salgadinho. Eu sei. Não, pode ficar? Você quer um pouquinho? Pode ficar. Pega agora, porque já está indo embora comigo. Como agora, que depois não adianta não. Vai ter que ir lá no mercado central. Pois é. Agora, esse aqui, gente, isso aqui é um desafio. É a bala mais azeda do mundo. Eu amo. Então, é... Mas faz careta. Eu amo coisa azeda. Mas faz careta. Desafio, Chetelene. Todo mundo vai experimentar essa bala. Vamos esperar acabar de comer o biscoitinho lindo, esperar um tiquinho. Tem água aí, amiga? Dá mais um pouquinho de água aí. Tem aqui um comentário aqui da Glennie, Gleit, que você, Simeone, tem que engajar no humorismo, porque você é muito divertida. Já pensou nisso? Eu gosto muito. Apesar das pessoas terem falado durante a minha participação na Fazenda que eu não tinha carisma nenhum, eu sou a pessoa mais carismática, mais simpática que tem. Mas eu não sou com todo mundo. E lá na Fazenda eu fui praticamente com todo mundo, mas eles não mostravam isso. O palhaço, assim, não tô chamando a pessoa de palhaça, gente, mas o palhaço da Fazenda foi a Márcia. Então, eu só mostrava a Márcia engraçada. Então, todas as ruindades que ela fez, ficou engraçado. Mas eu sou muito engraçada. Mas eles não mostraram isso. Mas é uma veia que eu gosto. Eu não estou de cá contando piada, essas coisas, não, mas o meu jeito é engraçado. Isso é o melhor. Eu sou uma vilã engraçada. Isso é o melhor que tem, é quando você naturalmente é engraçada. Eu faço ruindades de uma forma engraçada. Agora vocês vão ver todo mundo aqui fazendo careta. É, esse aí vai ser o grande desafio. A bala. Se eu não conseguir, eu passo pra Camila, porque ela consegue. Não, é, mas a Camila põe até o tempo, se precisar, ela foi ali. Não, tá, tá. Vocês estão muito... A raiz, gente, a raiz, vai aqui, só abrir. Tem que ser abril, abril. Ah, deixa eu só pra limpar lá. Olha só o desenhozinho do Pungitito. Detalhe para Camila, vamos ver a cara de azeda. Tô tão somada com coisa azeda que ela começa a mão. Vamos ver a cara de azeda. Ela disse que é assim, ela fica azeda, aí depois de uma hora pra outra ela começa a ficar docinha e o azedo passa. Que é uma? Vamos ver. Foco na Camila. Suspense. Eu sou a pessoa mais azeda que tem na vida. É azedinho. É. Uma delícia. Mas é azedo. É, não é? Agora chegou? Uhum. Tá começando a azedar. Azedo pra caralho. Puta que pariu. Ela engana. Muito azedo. Viu? Nossa. Será que eu... Eu chupo a bíblia? Chuta. É, tem que cooperar. Vai você. Pode até... Nossa, e ela é grande a bala. Pode tomar a linha. Não, pode voltar com ela pro saguinho. Nós vamos ficar aqui até o final. Tô até borbulhando a minha boca. Muito azedo. Gente, isso aqui a gente faz em casa. Uma festinha com os convidados. Dá uma balinha. Toma a balinha. gentilmente pra doce a sua vida. Você achou que não ia chegar nesse ponto, né? Muito azeda. Mas é uma delícia. E tem de vários sabores, tá? Essa é qual? Essa deve ser de super azeda. É... Ô, gente. Vivi, não tem aqui o sabor, não. Mas ela é a verdinha. Mas tem vários outros sabores. Essa aqui é a verdinha. Não, só... É muito azeda, gente. Vai ser um sabonete na minha boca. Até borbulho. Fica o desafio pra você que quer... Abrilhantar a sua festa. Pra vocês que gostam de coisas azedas, compra a balinha. Adorei. Pra você que é muito doce, quer azedar a sua vida, compra a balinha. Aí ela tá começando a... Nossa, ela já começou azeda na minha boca. Alguém disse que... Que a Camila chupa limão. Chupa limão. Mas não chega não, né? É um pouco mais. Não, é pior que limão, gente. Sem sal? Com sal. Ah. É pior do que limão. Eu gosto de limão capeta com sal. Delícia, né? Ah, é. É bom. Mercado Oriental, valeu demais, viu? A Vivian tá aqui, ó. De limão, a Vivian. Liga, nós vamos fazer o desafio agora, Chateleine. Todos os nossos convidados vão chupar essa bala aqui pra gente ver. Tadinha do meu amigo. Eu só vou chupar hoje. Agora tá gostoso. Aqui, nós temos que falar também da Rock Story, da Débora Gomes, que nós estamos vestindo a coleção Ásia. Você viu que tudo que é Ásia, né? É Ásia. Linda. Não sei se você já ouviu falar, esse aqui é o BTS, a banda coreana. Já ouviu falar. E esses aqui são os atores também dos doramas coreanos. Não sei se você já ouviu falar também de doramas, que são séries. Você é de assistir séries, Netflix? Não, eu odeio televisão, gosto de filme. Então você não vai falar bem. Televisão na minha casa é só enfeite. É. Ou então desenho. Eu sei que liga no vermelho e tal, mas trocar canal, botar Netflix, nada. Nada. E desenho Samuel no tablet, que ele mesmo já coloca, que eles sabem chamar que eu. E as crianças hoje espantam a gente, não é? Tem coisa que ele faz, que eu falo assim, quem que ensinou isso pra ele? Ninguém. Ele já sabe que o xizinho é de sair, arrastar assim a tela, ele já sabe que aparecem outros desenhos. E pular o anúncio? Já percebeu isso? Ele é qual a idade, Samuel? Dois anos e oito meses. Pois é, o meu sobrinho de... Acho que ele tá nesse... É, vai fazer três anos agora. Ele pula o anúncio e ninguém ensinou. Eu acho que ele nem ensinou ele, senão ele vai ver o vídeo, vai com o dedinho assim e pula. É muito, são muito espertos. Muito, muito. O povo gostou aqui, ó. Alguém tá perguntando aqui se você vai pro Power. Power Camp, viu? Ô, gente, o Power você tem que ter um companheiro. Eu tenho companheiro, mas ele jamais iria. Jamais iria. Ele é zero exposição. Zero exposição. É, aí não dá. Só se arrumar um companheiro fake pra me acompanhar, eu vou com a Ale. Eu vou com a Ale. Vambora, bora aí. É, o meu Ale pode. Ale pode? Ale pode. Mas já falei com o pessoal da Record, tô super disponível. E de férias com o ex? Alguém perguntou aqui também. Vem. Eu não vou com ele, né? Então, eu já não... Não tem como ir, não. Você já não tem férias, né? Outro ex. Hã? Não é férias, né? Outro ex. Eu queria dar uma resposta, porque como eu não sou aquela ex recalcada, mas existe agora uma situação que ele não poderia ir comigo. Nem eu com ele, então... Não que eu tenha vontade, né? Pode ser outro ex, né? Tem 38 anos. Mais rodada do que cozinheira de restaurante. Tem vários que eu poderia falar. Vão, vão. O penúltimo não pode, porque tá preso. Então, eu tenho que pensar nos, né? Tipo, de 15 anos atrás. Alguns já tá mortos. Então... Tem que levar a lei. Resumindo. A lei, bora. Ex recente. Bora. Ex eterna. E aqui, tem alguém bem especial? Eu vi que você falou que tem os 18 integrantes, as pessoas no grupo. Mas se tem alguém especial pra você da Fazenda, não dizendo que todos não sejam, mas alguém que você fala assim, não, esse tem um carinho diferente. Essa pessoa... Tem. Tem. É a Cariúcha. É. É pra vida. Apesar dela ter metido o pau em mim, falou horrores, safada, eu vou acabar com tudo. Eu amo ela demais. Eu sou apaixonada com ela, com o jeito dela, com a energia dela, com os defeitos dela, com as qualidades dela. Ela é pra vida. E quando a Cariúcha quiser estar na minha vida, eu estarei na vida dela. Gosto muito dela. Alminhas gêmeas que a gente encontra ao longo da vida, é legal, né? A gente não é tão gêmea assim, não, porque a gente distorce muitas coisas, né? Mas ela é muito bacana. É porque o pessoal falou que viu no TikTok que você já estava confirmada. Sabe o que você falou no início da entrevista? Que as pessoas precisavam me conhecer do jeito que eu sou? A Cariúcha é a mesma coisa. Só conhece a Cariúcha quem conhece a Cariúcha. Porque se você for olhar por fora, ela é insuportável. Mas ela, a Cariúcha mesmo, a Alessandra, que o nome dela é Alessandra, ela é um doce de pessoa. Um doce. A internet transforma algumas coisas, né? É. Assim, é complicado você... É um mundo paralelo à internet. É um mundo que você só vê ali e você não sabe como que é a pessoa de verdade. E o reality show mostra isso também, porque é aquele negócio, é edição. Todos são assim. Todos são edição. Em todos os países. O reality, ele transforma quem não presta e quem presta. E transforma quem presta e quem não presta. É impressionante. Não estou falando que as pessoas que estavam lá não prestam, mas elas não prestam tanto igual elas saíram de lá prestando, não. Então, fazer o quê? Uma questão também que a gente não falou no último episódio, que eu queria que você falasse, é como que você cuida do seu corpo maravilhoso, perfeito para você? Eu não estou achando ele tão perfeito, não. Eu costumo brincar que... Nesse ponto, eu queria chegar. O que você acha? Todo mundo é perfeito. Eu não estou numa fase assim que eu estou muito satisfeita, mas eu não estou insatisfeita. Eu estou me dando ao luxo de poder comer, de não poder treinar. Eu entrei para a fazenda em setembro, eu estava num ciclo hormonal, então eu estava com um corpo legal. Aí eu fui para a fazenda comigo, ó doida, bebi horrores, não estava treinando. Eu treinei lá um dia, saí de lá e falei, não quero fazer nada esse restinho de ano, não quero trabalhar, não quero fazer nada. Quero ficar igual o brinquedo do setão para o alto. E fiquei, só que o 2024 veio, né? Então, eu tenho que correr atrás do prejuízo. Já estou com 38 anos, né? Os hormônios viram de cabeça para baixo. É outra coisa, coisa que eu conseguia com uma semana, agora é um mês. Mas a minha rotina, ela é, não a rotina de agora, quando eu estou focada no meu corpo. Eu treino quatro vezes por semana, meus treinos, eles duram 45 minutos. Eu não treino sem anabolizantes, sem hormônio, não estou falando para ninguém usar, eu uso porque eu gosto, não estou entrando na mente de ninguém. Faço minha dieta, não tão restrita igual eu fazia antes. Faço alguns procedimentos estéticos e aí é só isso. Musculação? É, musculação. São os treinos. Meu sonho era gostar de musculação. Mas eu não gosto, não. Nossa, eu tenho pabou. Eu só faço porque é uma coisa que vai me deixar dura. Você pode fazer cirurgia plástica, você pode usar anabolizante, anabolizante sem treino, sem peso, sem carga. Não vai fazer você crescer, não vai fazer você ficar durinha. Então, a única coisa que vai trazer o objetivo que a gente busca com musculação é o treino. Mas para... E você faz algum tipo de aeróbico, alguma coisa? Odeio, não faço nada. Nada de aeróbico. Eu saio do meu quarto e vou na cozinha, já estou cansada. Nesse ponto, eu sou sedentária. Não faço nada. E aí? Mais alguma questão? Estou vendo se eu esqueci de alguma coisa. Com sua listra. Eu perguntei, carnaval, coração, fazendo, bebê, bebê. E quando as... Naquele retorno. Primeiro, você contou para a gente que tomou um super banho, assim. Fiquei imaginando, assim, aquele chuveiro incrível. É bom, né? Quando a gente acha o chuveiro bom. Tomei um banho e raspei a perereca. Nossa! Porque lá, eu faço depilação a laser. E estava num ciclo forte do anabolizante. Então, cresceu um pouquinho. Lá não tinha como você raspar onde tinha nascido. Era só se eu pegasse minha perna e botasse em cima de alguém. Eu não ia fazer isso, né? Mas o banho e a depilação quando eu saí, nossa, parece que eu tinha tirado 200 quilos de mim. E depois disso, assim, qual foi a primeira coisa que você quis fazer com essa sensação de que você já não estava mais num reality? Eu sei o que é. O quê? Abraçar seu filho. Eu fui abraçar... Eu saí na quinta, eu fui abraçá-los na sexta. Porque de quinta a sexta eu ainda estava confinada mesmo na rua, né? Eu não estava com celular, não estava com nada. Mas eu, além disso, que era uma coisa que eu queria muito, eu estava sentindo muita falta da minha casa. E depois que eu saí, ainda tive que ficar mais uma semana, mais uma semana em São Paulo. Eu já não estava aguentando mais. Ô, gente, voltar para a nossa casa é bom demais. Não tem cagado no nosso vaso. Ah! É tudo. Dormir na sua cama. Travesseiro. Usar sua toalha. Ai! Bom demais. Não tem nada que paga isso, não. São coisas que a gente não dá valor ao dia a dia. A gente dá, né? Mas na hora que a gente fica um tempo... Eu não me imagino. Não me imagino ficando do jeito que você ficou. De jeito nenhum. Mas é bom. A gente se acostuma com tudo. Ai! Com tudo. E aqui... Gostou da bala? Perguntaram aqui. Amei. Agora está docinha. Já está quase acabando. Não, e ela está explodindo. Vocês perceberam que ela explode? Vocês chuparam a bala, gente? Vocês não querem a bala, não? Ninguém está querendo fazer careta. A Lê tem que chupar que ela é muito doce. Ela tem que ficar um pouquinho azeda. É, ela é doce? Muito. Entendi. Vai ficar um pouquinho azeda, temperadinha. Hoje eu ouvi isso de alguém, assim, falou assim, ah, você é mel, hein? Diz que se você lamber, você é docinha. Eu falei... Eu virei e falei assim, é, eu sou mel, sim, eu sou doce, mas é bom que você saiba que eu sou bom para tosse também. Oh! É abusada, não? De se lamber, você é doce? E eu sou boa para tosse também. Eu teria respondido, porque quer lamber? Quer lamber? Aqui está alguém perguntando aqui também, Camila, se você e o WL continuam amizade. Muito. Porque todo mundo adorava te ver, vê-lo te imitando. O WL é um amor de pessoa, é um menino muito bacana, muito alegre, muito espontâneo. Tirando, assim, a parte que ele vivia soltando pum na casa, eu estava dormindo, ele chegava na minha cara, assim, soltava pum. Meu Deus. Ele é espetacular. Espetacular. Menino de uma alma muito fantástica. Muito. É, e isso dá para perceber, assim, na medida em que você traz isso para dizer sobre a experiência, né? Porque construiu um vínculo, construiu um espaço, né? E a gente, às vezes, alcançou o objetivo do reality, ou às vezes não, mas eu acho que a gente... Eu sinto muita falta deles, de todo mundo, da nossa rotina, sabe? Das brincadeiras. parece que, tipo, tirou um pedaço. Porque foi muito intenso. Muito. Você só tinha eles ali. Muito, só tinha eles. Não tinha mais ninguém. E não tinha para onde correr, porque a vida aqui fora, você ficou incomodada, por exemplo, com ela, você sai de perto, vai para a sua casa. É. Amanhã é outro dia. Lá não, você está incomodada, tem que dormir com a pessoa na sua cama. Aqui, o pessoal ficava de vez em quando com o celular lá dentro, era só para fazer vídeozinho lá dentro? Você lá não tinha acesso a nada, não sei como que eles programavam isso, não, mas não tinha acesso a nada, só aparecia a câmera, e, tipo, não tinha nem como pausar, dar play, filmava o tempo inteiro e a produção editava. Ah. Eu ficava assim, mas, gente, eu não estou entendendo esse povo com o celular lá dentro. Só câmera. Aqui, perguntaram aqui sobre o João no Exército. Está no Exército, está no CPOR. E como que está seu coração? Ah, é muito orgulhosa. Imagina, eu vou ter um filho com menos de 30 anos juiz de direito. Nossa. Um filho juiz, está estudando, fazendo direito. Um filho no Exército, no CPOR, que é a inteligência do Exército, muito orgulho. Muito orgulho. Meu filho é sem palavras. Já vieram, você que não viu o outro episódio, ela faz, assim, umas declarações lindíssimas. É uma super mãe. Meu filho é minha parte boa. É. Ele é minha parte boa. Ele é completamente diferente de mim. Ele é tímido. A gente vai para o restaurante, eu começo a falar alto, né? Porque o meu tom de voz já é alto. Ele, ai, mãe, fala baixo, mãe, que vergonha. Aí eu começo a falar uns assuntos, as putarias, que o meu relacionamento com ele é super aberto. Ai, mãe, que vergonha. E todo mundo olhando e rindo. E ele com vergonha. Ele é sem palavras. Ele é um doce. É um lorde. Alguém perguntou aqui também se você tem raiva da Raquel. Não tem nem motivo para ter. Ah. Nem motivos. Raquel é uma mulher excepcional, inteligentíssima. Não teria motivo nenhum. A Raquel nunca me desrespeitou. Eu sempre falo isso. Nunca me desrespeitou. A gente teve um atrito no começo do programa, depois foi super paz, super tranquila. Uma mulher super inteligente, né? De uma instrução totalmente elevada, completamente diferente. Não estou desfazendo de quem estava lá dentro, mas não tem como eu falar que ela não é uma pessoa diferenciada. Não tem atrito nenhum. Não tem raiva de nada. Nada. Foi boa essa pergunta, porque ela... Eu não tenho raiva de ninguém. São incômodos também, né? Muita gente ouviu e não gostou. As pessoas criam as situações que você fala assim... Aí outras, por exemplo, algumas pessoas que saíram do reality e quiseram levar uma tretazinha por bobeira. Para quê? O jogo acabou, a vida que segue. Ou então para se manter, né? Nas mídias, para dizer, para ficar nas páginas, para tentar alimentar uma coisa que no final das contas não é tão saudável, né, Camila? Isso é percebido, assim. Quando você vai vendo a evolução daquele que não tem um autoconhecimento nos ambientes, nos territórios desses, por mais que falem ah, é dita, é dita, mas chega uma hora que se não tiver uma cabeça antenada e não tiver um nível de espiritualidade desenvolvido, você cai numa bobagem. Porque isso é em qualquer relação. Se você estiver no seu trabalho, com alguém, de repente a pessoa te tira do sério. Com certeza. E não é fácil ter que lidar com isso, né? Equilíbrio emocional não é para qualquer um. Não. Não é para qualquer um, não. Não é para qualquer um, não. E aí, tem mais perguntas? Tem um monte de perguntas aí. É, tem várias. Tem umas perguntas que a gente não pode fazer, viu, gente? É, você já nem dá. Por favor. Pergunta, pergunta. É, tem pergunta. Eu vou falar da forma que eu posso. Qual que é a pergunta? Só para botar a curiosidade. Tem gente que já perguntou sobre o E, sobre questões que nós já nos damos. Gente, isso não é assunto. Qual que é a próxima? Você está chegando agora, o início, ela já explica e ela está em um processo, é um processo da vida dela que ela não quer expor nesse instante por questões jurídicas e acho que é de direito. Gente, está curioso? Segue os históricos. Daqui a pouco ela vai botar tudo. Ela já prometeu aqui, tá? O que mais, amiga? Outras perguntas aqui que a gente deu uma puladinha, tá, gente? Porque acaba, Simeone, que nós aqui do Chatelaine, a gente curte demais. Chatelaine. É. Eu falo Chatelaine. Eu falo Chatelaine e ela Chatelaine, tá? Eu falo Chatelaine. Não. Chatelaine. Então está tudo certo. Não, está tudo certo. E a gente aqui do Chatelaine, assim, a gente tem muito orgulho, muito carinho sempre quando a gente fala de você. Obrigada. Porque a gente enxerga uma outra pessoa e eu acho que a gente enxerga bem a essência disso. Desde quando a gente se propôs, quando a gente começou, a gente vai fazer dois anos, tá, gente? Em agosto. Inclusive, ó, curte, compartilha. E quando a gente faz dois anos, a gente faz o quê, amiga? Dois metros de bolo. Porque o primeiro ano foi um metro. Nós fizemos um metro de bolo. Quando tivesse cem anos, eram cem metros. Mas é bolo fake, não, né? Não. De verdade. Sabe aqueles bolos? Eu comei a fatia desse bolo. Aqui, sabe aqueles bolos quando a gente era criança? Que era aquele assim, ó. Não é aquele bolo pra cima, não é? O bolo pros lados, assim, com glacê, tudo. Foi aquele bolo. Dois metros. É, e foi feito pelo Organização Zaniel, lá de Jabó. E a história foi assim. O Daniel é um grande amigo. Trabalha com festas e eventos. Incrível, inclusive, te indico, tá? Um cara excepcional. Começou do zero. É tanto que o apelido dele lá em Jabuticatubas é Daniel Coxinha. Ele vendia coxinha pra mãe. E hoje, as festas são incríveis. Então, o Daniel falou, não, faço bolo pra você. Só que é lá em Jabuticatubas. Eu fui buscar esse bolo, né, amiga? Eu falei, a Vivi, eu vou ter que buscar esse bolo. Porque o Daniel foi o único que se propôs a ajudar a gente no projeto de fazer um método de bolo. Veio com esse bolo congelado pra o outro dia. Eu fui na sexta-feira, a festa era no sábado. E aí, Camila, na hora que eu cheguei, não tinha geladeira que cabia esse bolo. Eu fui no posto, busquei saco de gelo e fiz um mini freezer. Coloquei esse bolo em cima. Tem o vídeo, Vivi? Tem. Coloquei. E aí, eu fiquei, se eu tava na casa dos meus pais, eu pensava, gente, mas e se esse gelo derreter durante a madrugada e esse bolo cair aqui e vai estragar tudo amanhã? Não é exagero. Acho que eu não te contei isso. Eu coloquei um colchão lá na cozinha e dormi a noite inteira vigiando esse bolo e descongelando. Mas foram dois métodos. Você que segue o chateleiro, pode contar. Quando a festa acontecer, são dois métodos. E aí, quando a gente fizer esses dois métodos de bolo, e a gente sempre diz, desde quando a gente começou nesse projeto, uma das pessoas que a gente curtiu mesmo, foi a grande experiência, sabe, Camila? A gente tava começando a fazer nossas coisas e aí, sem experiência de nem comunicar direito, designer de moda, ela também, e desde o início foi muito respeitoso e a gente conseguiu enxergar a Camila, ou a Camilinha, ou a Kaká, mas é essa, mas essa mulher mesmo que não aparece nesse tanto de polêmica, é essa filha, é essa amiga, é essa esposa, porque é diferente quando a gente tem a oportunidade e vê uma essência. Então, assim, eu não digo isso, você sabe que não precisa, eu já disse no outro também, não é pra te puxar, puxar saco, ou dizer, ou pra engrandecer, mas não, é porque é essa oportunidade de ver a essência de alguém. E isso que tá aqui, se vocês quiserem assistir o outro episódio, vocês vão ver que é a mesma coisa, mudou nada, a diferença agora é que ela tá com outro brilho e outra luz. Mas, é outra parada. E a gente, é bom isso, né? Muito. A gente poder mudar o brilho, a luz e se ver mais adiante, né? Pra que eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim, é só pra Gabriela. A vida é uma eterna evolução. É isso aí. Né? É isso aí. Mas muito obrigada mais uma vez pelo convite, por poder participar aqui com vocês. Eu prometo que quando eu puder falar abertamente de tudo, eu vou voltar. Se quiser, pode vir aqui pra falar. Eu volto, porque ainda tem um spin de peixe meio entalado na garganta e eu preciso cuspir. Só que eu vou cuspir na hora certa e na hora que eu quiser cuspir. Né? Isso mesmo. Alguém perguntou aqui se você tem projeto de ter um podcast. Não, eu não gosto de entrevistar, eu gosto de ser entrevistada. Então, fica aí, gente, é um spoiler. Sempre a gente traz você aqui, sempre seja bem-vinda, é com muito carinho que a gente tem essa oportunidade. Pra gente é um aprendizado, Camila. Obrigada. Pode saber que a gente, eu brinco, né, que é nossa dindinha. É, nossa dindinha. Porque foi algo que, assim, foi diferente de tudo que a gente fez e pra nós é um aprendizado muito grande. Vocês que seguem aqui, que compartilham, colocam suas opiniões e compartilham, falam de Camila, falam do nosso trabalho, pra gente é sempre um aprendizado. E é sempre muito bom encontrar com a Lê. Eu tô sempre às horas. Sempre que vocês precisarem, pode me chamar. É, foi muito top. Quero agradecer você que esteve até aqui. Quero convidar a Lê e a Duda. Ana. Ana, desculpa, pra ficar ali, pra gente encerrar, porque aqui as mulheres sempre vão estar no protagonismo, mesmo que você não as conheça, mas pode, pode vir, se quiser, pode ficar meio de lado, assim, só pra parecer que a gente sabe que o trabalho é árduo, é uma equipe grande. Eu sei que por trás dessa influência tem uma empresa, tem negócios, tem equipe, tem funcionário, tem tudo que gere por trás disso e parabéns pelo trabalho que jamais existiria sem essas pessoas que trabalham comigo. Que representam uma equipe inteira, porque a gente não tem, não são só as duas, né? Verdade. Então, assim, agradecemos vocês pela disponibilidade e é bom demais ver essa mulherada. Vocês têm que chegar mais perto do rostinho, vocês não ficam registrados. Agora pode. Cadê apareceu já? Ficamos aí. Muito obrigada vocês duas por disponibilizar o tempo de estarem com a Camila aqui. Camila, a gente agradece por vocês estar aqui mais uma vez. Obrigada, meninas. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês, Poder conversar um pouquinho desse mundo, desse universo feminino, apesar de não ser feminismo, é um mundo feminino que me atrai muito, que eu gosto muito. E é sempre uma honra estar aí sempre presente quando vocês precisarem e estou às ordens. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. Quem não teve a oportunidade de acompanhar ao vivo, daqui a pouco está disponível no canal de vocês. Foi ótimo, como sempre. Estamos juntas. Best Friend, minha gratidão. Seguimos juntas. Você que nos acompanha sempre aí no Chatelene, segue, curte, compartilha. Vai ter um monte de outros eventos aí para o nosso universo aqui, que é hip-hop. Agradecer a nosso grande, a nossa querida Vivian, que está investindo com a gente, acreditando mais uma vez no projeto lá do Mercado Oriental. Estúdio Leste, os meninos, eles adoram ser chamados de meninos, os meninos que operam aí, coordenam tudo. Ficamos por aqui, mais uma vez, nossa gratidão. Agradecemos ao grande, maior, que nos dá a oportunidade. Iniciamos a nossa quarta temporada. E é sobre isso. E até a próxima. Fica todo mundo com Deus e até a próxima. Fica todo mundo com Deus